E estamos de volta com o programa da comunidade, vamos embora dar resultado de promoção? Você viu que a gente ficou aí o mês inteiro de fevereiro falando sobre a promoção Sazônia, a foto mais criativa, vai levar pra casa um jogo de jantar com 20 peças. Quem ganhou o mês de fevereiro foi a Renata Diniz, de 30 anos. Olha aí, pegou a criançada, a Railanda Silva Santos, que tem 4, e a Railane Diniz da Silva, de 5 anos. Eles moram lá no Tarumã, na comunidade Parque São Pedro, fizeram um picadinho com macarronada. E a receita, um picadinho e macarronada, e a receita eles usaram Sazônia Legumes e Sazônia Carne. Agora eles colocaram aí, meus bebês, ela botou uma frase bonitinha lá, meus bebês merecem ganhar Sazônia. São lindos. Olha, você tá vendo a higiene da Renata? Colocou toquinha no cabelo deles e tudo, pra não cair cabelo na comida. Porque Sazô ainda motiva isso, né? Motiva o cuidado. Vou deixar pra lá, né? Não vou comentar isso não, tá? E a gente vai trazer pra você a entrega ainda essa semana. Eu acho que é na outra só, né, diretor? A Ingrid vai organizar direitinho, mas a gente vai trazer pra você. Vai ser na segunda-feira a entrega. Bira! Presta atenção que segunda-feira tem entrega. Traz meu canhão, tá? Senão eu vou cancelar a entrega. Beijo pro seu Givaldo, beijo pra Lene, beijo pro Rodrigo, beijo pra todo mundo lá do Sazônia. Olha, gente, ontem eu tava de folga, mas a gente, nossa equipe tava aqui trabalhando o dia todo, né? E eles foram acompanhar a missa da quarta-feira de cinzas, que é o mesmo dia que abre a quaresma. E a gente vai trazer pra você aí como é que foi esse dia tão importante, principalmente importante também, porque é a preparação dos católicos para a Páscoa. Ivan, será que é pecado eu dizer que eu já imagino logo o café da Páscoa lá da casa da Patrícia? Eu fico de dieta um ano inteiro esperando por esse café da Páscoa. E ontem aconteceu a tradicional missa das cinzas lá na igreja da Matriz. Quem foi lá acompanhar foi o Fred Rocha, que a gente traz agora aqui na tela. Fred, é contigo. A Catedral Metropolitana de Manaus ficou lotada. A missa foi presidida pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani. Este é um dos momentos mais importantes da celebração. As cinzas provém da queima dos ramos abençoados do Domingo de Ramos do ano passado. Elas foram misturadas à água benta e agora estão sendo usadas para abençoar os fiéis católicos. A quarta de cinzas representa o início da quaresma, que se encerra na sexta-feira santa, antes do domingo de Páscoa. Nesse período quaresmal, procurar vivenciar o amor, a caridade, o perdão, tudo o que a igreja nos ensina. Um tempo de recolhimento, de nos prepararmos para o grande momento que é a ressurreição, a Páscoa do Senhor, vida nova, transformada. Para os fiéis, nunca é demais também agradecer. Já recebi muitas graças, então só tenho a agradecer. A quaresma é o momento de se aproximar de Deus, fazer promessas e dividir o pão de cada dia com o próximo. Esse também é um período de reflexão sobre a fragilidade da vida humana na Terra. Para que nós ficamos mais puros na vida e também com o nosso planeta, que nós precisamos mais amar o planeta e ter mais caridade com o próximo. Para a Igreja Católica, é tempo de relembrar passagens bíblicas, como Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época que eu era católica, que a minha base é católica, inclusive mesmo sendo espírita há mais de 10 anos, eu casei no católico porque foi a criação da minha mãe, a criação da minha família. Nessa época, eu me lembro bem, eu fazia vários sacrifícios. Na sexta-feira santa, eu cheguei a ficar o dia todo só bebendo pão e água porque eu ia fazer a procissão na igreja. Fui catequista e tudo, né? E eu passava uns 40 dias fazendo sacrifício sem comer chocolate, sem tomar refrigerante. Naquela época eu tomava refrigerante ainda. Mas hoje a minha visão é outra. É óbvio que os católicos façam seus sacrifícios para poder ter a sua reflexão se assim precisarem. Mas eu, hoje, com o meu entendimento, acho que o maior sacrifício que você tem para fazer é o sacrifício das suas vontades em benefício do outro. Sempre assim, não simplesmente sacrificar por si. Então, se você, nesse mês aí, você não está tomando refrigerante, mas pega esse dinheiro que você gastaria com refrigerante, doe para uma instituição de caridade. Faça sacrifício do seu tempo em prol de uma instituição de caridade. Transforme esses 40 dias num sacrifício ativo. Um sacrifício que você vai trabalhar pelo seu próximo e para o seu próximo. E não só aquele sacrifício passivo, de ficar sem comer alguma coisa, de ficar sem fazer alguma coisa, de se sacrificar de alguma coisa, né? E, principalmente, Cris Loureiro, nosso ursinho, que sempre participa do programa também, dizendo aqui no meu ouvido, pontualíssimo, dizendo assim, o mais importante nesses 40 dias é melhorar o coração. Fazer a sua reforma íntima. E, principalmente, se você precisa desses 40 dias para mudar para a vida inteira, usa esses 40 dias para refletir e sair dele melhor, porque a mudança tem que ser para uma vida inteira, como bem disse agora, Ivana Cimenta, aqui no meu ouvido. É impressionante como esse negócio aqui, minha gente, vocês não sabem o que isso aqui representa. Só para passar rapidinho. Isso aqui são várias vozes aqui no meu ouvido. Olha, programa inteiro, várias vozes, pessoas que estão assistindo o programa junto comigo, lá dentro, lá no suíte, estão participando do programa, pessoas que pensam, humanas, e que sempre me dão aqui as nossas opiniões aqui no programa. Que equipe, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. Você me vê aqui, eu, sem esse pessoal ali, sou nada. É ninguém, não é nada. 11 horas e 50 minutos. E aqui o pessoal que está aqui também na frente, que está me botando no ar, que botando a gente no ar. 11 horas e 40 minutos. Vou fazer 40 anos daqui a dois anos. E você que já está nos 40, presta essa dica que eu tenho para você aqui. Vem cá, vem. Gente, olha só. A osteoporose é uma doença silenciosa, você já sabe disso, né? Que ela enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Tem que tomar cálcio e trança. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico, porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima. Pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado esse aqui, olha. O novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias de Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 52 minutos, mas já virá o relógio. É nessa hora que eu falo pra você, Ricardinho. Solta a sirene. Solta a sirene que a gente vai trazer destaque de polícia. O Eider Marinho Moura, de 32 anos, foi executado na manhã de hoje, lá no Conjunto Iléia. Quatro tiros. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, que traz os destaques de polícia agora no programa da Comunidade. Juscelio. Foi isso mesmo. O crime foi aqui na Rua 8, no Conjunto Iléia, na zona centro-oeste da capital. A vítima é Eider Marinho Moura, de 31 anos. Agora, essa história, de acordo com a polícia militar, homens chegaram em um veículo celta, estacionaram aqui na frente da casa onde a vítima morava. A vítima estava ali, pegando os materiais dentro do carro dela, quando foi executada com pelo menos três disparos. Neste momento, a polícia militar, os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro e também os peritos do Instituto de Criminalística já trabalham no corpo. Agora, essa história aqui, ela tem um embrólho judicial que se estende desde 2014, porque o Eider, o que foi assassinado hoje, ele respondia na justiça pelo assassinato da própria mãe dele, a enfermeira Elinelza de Oliveira Moura, que tinha 53 anos e foi assassinada dentro desta casa em novembro de 2014. Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas que o Eider aguardava em liberdade pelo julgamento acusado do assassinato da própria mãe. E segundo os moradores, relataram hoje para a polícia militar que ele participaria de uma audiência no Fora Enoque Reis, porém, por volta das nove horas, foi executado. O pessoal, nessa hora, se recusa a dar informações e vai ficar aí para homicídio, investigar e desencadear posteriormente. E o que a gente, a priori, tem, que pode adiantar, é que ele é familiar dessa residência. Segundo os moradores aqui da área, que preferiram não comentar o caso, mas informaram que o Eider morava sozinho na casa e que os familiares se distanciaram dele depois da morte da mãe. Então, essa situação já está sendo investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e a cobertura completa sobre esse caso, às 18h15, no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Gente, que desenrolar trágico. Você que acompanha aqui a edição do programa da Comunidade, em 2014, nós noticiamos o caso da mãe do Eider. Eu acho que o nome é Erineuza, né? Eu acho que foi esse o nome que foi dito aí, Erineuza. E ela estava chegando à casa dela e ela foi morta quando estava chegando na garagem. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que aconteceu. E a primeira suspeita era que ela tinha sido vítima de um latrocínio. E depois chegou-se à conclusão, durante as investigações, que, na realidade, o filho dela, esse que está aí no chão, o Eider, estava com ela na casa e ele tinha saído para comprar um lanche. E aí, quando ele voltou, ele já encontrou a mãe morta em casa. Uma história muito mal contada, que não convenceu a delegacia especializada em homicídios e sequestros e acabou concluindo que o Eider tinha matado a mãe, saiu para comprar o lanche, para disfarçar, e quando voltou, deu a notícia de que a mãe estava morta, mas, na realidade, ele já tinha agredido a mãe antes. Olha só o que é isso, gente. Que coração estragado. Coração apodrecido. Porque se ele realmente matou a própria mãe, esse homem tem um coração apodrecido. Ele chegou a ser preso, o inquérito policial foi encerrado, foi encaminhado para o Poder Judiciário e ele estava respondendo em liberdade o processo criminal acusado, indiciado de ter matado a própria mãe. Vocês têm ideia do que é isso? Imagina o que é matar a própria mãe porque ele queria a casa. Ele queria ficar com a casa. E realmente ele conseguiu. Estava morando na casa, sozinho. Aí eu pergunto, que valor é esse que a pessoa dá para o seu caminho? E esse caminho que eu estou falando, eu estou falando da vida que você escolhe ter. Que valor é esse que você diz assim, eu quero seguir a minha vida com uma casa bonita, sem mais ninguém do meu lado. Não quero mais parente nenhum. Quero viver sozinho. Só que ele morreu. Ele foi morto. Foi assassinado. Está aqui o Eider. Jogado no chão. Não tinha ideia de quanto tempo que ainda ia viver. 2014, a mãe dele morreu. Nós estamos em 2017 e acabou a vida do Eider. Morreu. Porque quem vive no meio da escuridão não tem muito tempo de vida, não. Quem vive no meio do que é mal, do que é perverso, do que é estragado, não tem muito tempo. É por isso que é melhor morrer pobre, pobre, pobre de marreda é si. Mas não ter nenhum bem às custas da morte de ninguém. Não ter nenhum bem às custas da tragédia, da dor, da tristeza. De que vale? De que adianta isso tudo? Todas as vezes que a gente fala disso, eu me lembro, eu me lembro da história, daquela história do pai que foi morto pelo Jimmy Robert, infelizmente. Eu não posso esquecer disso. Eu me lembro dessa história que o Jimmy Robert acabou matando a tia, matou a prima e matou o pai também. E tudo por causa de dinheiro. Olha só que situação, minha gente. Tudo por causa de dinheiro. São 11 horas e 58 minutos. E olha só, olha só, mostra a imagem do carro. Mostra a imagem do carro aqui. Mostra a imagem do carro da mala aberta aqui. Mostra a imagem. Olha, a gente trouxe para você aí que ele estava respondendo em liberdade de processo criminal que está tramitando no Poder Judiciário. Você está vendo a imagem aqui? O carro cheio de coisa dentro. Está vendo aqui? É o seguinte, quando você tem uma audiência de instrução e julgamento no Poder Judiciário, tem duas situações. Se você for e o juiz resolve sentenciar na hora, você já sai de lá preso. Você já sai da audiência preso. Se você não comparece, o juiz revoga a liberdade concedida para responder ao processo e manda prender também. O Dianto está acabando de me informar aqui que ele estava fugindo. Ele estava fugindo porque a audiência dele era hoje e ele não compareceu à audiência. Está aqui, olha. As coisas todas dentro do carro. Está vendo que tem mala, tem cesto com roupa, tem um monte de saco aqui que a gente vê que tem panos dentro, deve ser roupa. Ele foi executado na hora que ele estava fugindo porque ele faltou à audiência. A advogada da família, Adriana Moutinho, falou com a equipe de reportagem lá no local e a advogada da família, da mãe, dos parentes que estavam acompanhando o processo criminal que indiciava ele como executor o assassino da própria mãe. E a gente vai acompanhar agora a advogada conversando com a nossa equipe de reportagem aqui na tela. Vamos ouvir o que ela disse. Coloca para mim. Hoje seria audiência de instrução e julgamento e ele não compareceu na audiência às 9h45 da manhã lá no fórum. Foi quando nós tivemos a notícia que meu cliente foi informado através de um vizinho que ele teria sido assassinado aqui. E agora, pessoalmente, nós podemos ver que o carro estava com toda a mudança dele. Ele fugiria. Um vizinho aqui falou que levaria ele até a rodoviária. Ela disse que o vizinho ia acompanhar ele até a rodoviária. Foi isso, diretor? Coloca para mim. Foi isso, né? Então, olha só, gente. É uma situação... É por isso que eu digo. A gente não sabe quem foi que matou o Eider. Quem matou o Eider. Nós não sabemos disso. Mas tem a família, né? Que estava esperando que ele fosse... que ele respondesse o processo criminal, que ele fosse até a audiência lá no Poder Judiciário e que ele fosse preso. Fosse condenado e preso. E se ele tivesse ido à audiência hoje, às 9 horas e 45 minutos, ele podia já nem sair de lá do Poder Judiciário, nem sair da vara criminal. Que a audiência era para ter sido realizada lá no Tribunal de Justiça, em uma das varas criminais. Não sei qual é a vara, o processo tramita em sigilo, mas a gente já sabe que ele estava tramitando no Poder Judiciário. A advogada vem dizendo o quê? Era para ele ter comparecido hoje, às 9 horas e 45 minutos, a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, o Eider podia já sair de lá preso. É difícil o juiz dar na mesma audiência a sentença condenatória, porque às vezes tem muitas provas para se ouvir, tem muitas testemunhas para se ouvir, tem muitas pessoas que precisam ser... dar o testemunho delas com relação ao crime, mas podia acontecer. se o processo já tivesse todo instruído e o juiz já tivesse formado o seu livre convencimento, ou seja, se ele já tivesse a ideia de realmente se esse homem, o Eider, era culpado ou inocente no crime contra a própria mãe, ele podia se evidenciar já no ato da audiência. E se ele o fizesse, o Eider saía de lá preso. Preso! Ele arregou, não foi para a audiência e estava se preparando para fugir. Fugir do processo, fugir de toda a investigação e a gente está acompanhando aqui pelo que a própria advogada está dizendo, a advogada está dizendo, o advogado da família, né? Estou só dizendo para você que está chegando agora aqui assistindo o programa da comunidade. Agora, quem matou o Eider é que ninguém sabe. A polícia vai investigar porque foi um homicídio. Quem que tinha aí interesse, ou sei lá, se queria se vingar ou chateado ou o que quer que seja, não vamos aqui fazer especulações, até porque está a família envolvida no deslito dessa questão, querendo saber o resultado dessa questão toda. A família que ficou, né? Se eu não me engano, a mãe, a mulher que foi morta, tinha um outro... Cai ela, olha. Ela tinha um outro filho, né? Ela era agente da... Era agente de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, trabalhava no SAMU e está aí. Ela foi morta, infelizmente. Isso é uma tragédia. Você imagina o que é matar a mãe por causa de dinheiro? Imagina o que é isso? Né? Essa que é a suspeita, ele está sendo acusado por isso. O inquérito policial já indicava essa autoria, a autoria dele como o principal suspeito pela morte da mãe. O juiz ia sentenciá-lo ou não. Agora, a morte dele não impede que o juiz sentencie. É bom que se diga. O juiz agora, mesmo ele morto, vai sentenciar porque tem que ter um resultado do processo, mas vai arquivar o final porque não tem mais sentença para se cumprir. Mas o juiz vai ter que dizer se ele é culpado ou não pelas provas feitas nos autos. Já deve ter o depoimento dele, ou não sei se hoje é que ia ser o depoimento dele, mas ele deve ter negado já lá na fase do inquérito policial, ou deve ter se calado dizendo que só ia falar em juízo. Não sei como é que está o processo, porque eu não tive acesso ao processo, o processo também tramita em sigilo, só quem tem acesso são as partes interessadas. mas esse foi o desfecho. Um desfecho dramático, um desfecho triste, um desfecho que acabou na morte desse homem acusado de ter matado a própria mãe. Outras informações a gente vai acompanhando e vai trazendo aqui no nosso programa da comunidade ou no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. 12 horas e 4 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, tem mais ronda policial só aqui no programa. Tem mais ronda. Na tarde dessa quarta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal próximo ao conjunto Rio Xingu, na Compensa, Zona Oeste. A vítima que você está vendo aí com pés, mãos e a cabeça também amarrada, aparenta ter entre 15 a 20 anos e estava toda amarrada, desse jeito que você está acompanhando aí. O caso dela vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Você está vendo aí o caso? Não foi só esse, não. Teve um outro também, tá? Essa mulher foi encontrada desse jeito e esse homem também lá no Rio Xingu. Só que ele foi executado com cinco tiros na cabeça. É o Muramed Matias Moussa, de 36 anos. O corpo dele foi encontrado por moradores que ouviram os disparos. Ela foi morta com cinco tiros. A vítima, né? Ele foi morta com cinco tiros na cabeça lá no Rio Xingu e foi jogado aí na sarjeta, aí na rua, né? Ele estava dentro de um carro. Ele já tinha passagem... Mohamed, né? O diretor está me corrigindo aqui. Mohamed Moussa. Ele já tinha passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas. E ele vai ser... O caso também vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Aí! Aí! Eu digo pra você que manda mensagem lá no WhatsApp dizendo que tudo eu digo que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ué! Mas não tem? Ou vocês acham que aquela mulher que estava amarrada ali foi o quê? Olha o jeito que essa mulher foi morta. Olha como o corpo da mulher foi encontrado. Isso aqui é o quê? É um roubo? Simples? Um roubo majorado? Ela foi estuprada? Era um tarado? Que crime que foi esse que foi cometido contra ela? Quer me dizer que isso aqui dessa natureza com essas características a mulher deve ter sido torturada? Foi morta o quê? Enforcada? Sei lá como é que ela foi morta? A polícia vai investigar? O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal? Não tem não envolvimento com o tráfico de drogas? Não tem não, né? Não é não? Não é tráfico de drogas não? E o cara? O homem agora, o Moussa? O Moussa que foi executado com quantos tiros, diretor? Cinco tiros, né? Com cinco tiros dentro do carro tinha passagem na polícia por tráfico de drogas Não, não tem envolvimento por tráfico de drogas não Isso aqui foi acerto de contas mesmo Isso aqui foi acerto de contas E a polícia já diz já diz que isso aqui tem envolvimento sim por tráfico de drogas Ele já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas Doze horas e sete minutos A droga é uma desgraça A droga é uma desgraça e no próximo bloco a gente vai trazer isso aqui o trabalho e o trabalho da delegacia de repressão ao crime organizado que são incansáveis Eles vivem enxugando gelo mas eles continuam enxugando gelo São doze horas e sete minutos a gente vai pro intervalo e volta já já Não sai daí não A gente continua o vídeo pelo Facebook